Pessoal do canal do Pipoco, mais um vídeo pro canal Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Pessoal, quem falou, quem disse que esse cartão é rim de aprovar? É, é rim pra mim pro Pipoco, né, que foi negado de cara Eu fiz, pessoal, pro meu filho, meu filho tá com sorte hoje, viu Foi aprovado no Neon, 300 reais E agora foi aprovado no cartão DM Card da bandeira Master K Ah, só manteiga na venda do gato, pessoal, é o que eu digo É que eu tava falando do grupo agora aí, do Telegram Foi num zabe, parece Eu disse, parece, pessoal, que quanto mais a gente tem cartão O risco de crédito é mais e fica mais difícil de ter cartão Só pode ser, né, pessoal Porque o Pipoco foi negado nesse cartão DM Card de cara Eu disse, deixa eu arriscar pro meu filho Não era que eu botei os dados dele É, demorou um pouquinho Aí, quando foi com uma hora, duas horas mais ou menos A moça entrou em contato com ele, confirmou os dados E ele confirmou Com uns 10 minutos, assim que eu terminei de falar do grupo Já chegou a mensagem Cartão aprovado Pessoal, show de bola Quem não fez a Índia Faça o fim pelo WhatsApp Deu super certo Só vou agora fazer ele chegar e esperar o cartão Pra entrar no aplicativo E sentar o dedo, né, pessoal Ó É que nem um rapalhadista no grupo lá Ele tá com os dedos todos caliçados Tanto de fazer cartão, né, pessoal O meu menino já foi aprovado no Neon Essa semana, é o dia de hoje pra hoje E agora aprovado no DM Card, pessoal E o score dele é baixo, viu Tá certo? Ele foi negado em todos os cartões aí E agora ele tá se abrindo Né, pessoal? Um menino novo, né 21 anos, mas graças a Deus agora ele tá começando Agora, ó E já tem aí Já tem o cartão Do Nubank, né Quatrocento desconto Tem o Psycred Quinhent E agora tem o Neon com trezento E tem Esse agora, né Vou mostrar o limite pra vocês agora Né, rapaz, solteiro, novo É mais complicado de conseguir crédito Mas tá dando certo Pouquinho, pouquinho, pessoal Quando eu fiz o primeiro cartão pra ele Ele não tinha nenhum cartão Nenhum, né E eu consegui os cartões pra ele aí Graças a Deus Né, pessoal É que eu desejo a todos vocês aí Conseguir o cartão E use com responsabilidade Né, pessoal Cuidado pra não se enganchar Vamos ter cuidado Pagar tudo direitinho Pipoco tá aqui pra trazer vídeo pra vocês Com essa intenção Fazer cartão Mas usar sempre Com respon Responsabilidade Pra não se enganchar Não ficar devendo a ninguém Né, pessoal Porque a coisa mais ruim do mundo É você tá com o nome sujo Então Vamos ter cuidado Pessoal, vou mostrar aqui Confir pelo WhatsApp dele Olha aqui, pessoal Pipoco dos cartões Faz tudo ao vivo Ela ligou pra ele Pra confirmar os dados E foi só manteiga na venda do gato Opa, tá aqui pra cobrir Olha, pessoal Quanto limite, pessoal? Quinhentão, pessoal De cara, viu Olha aqui, ó Tatiana Soares DM Card Dentro de instante Dentro de instante Para receber a entrega Sobre o desbloqueio Após recebido O cartão O cartão Baixa o app DM Card Na sua loja de aplicativo Do seu smartphone Para realizar o desbloqueio E começar Sentar o dedo Eita Sobre a senha Será necessário Baixar o app DM Card Para cadastrar Uma senha De compra Com quatro dígitos Seja bem-vindo DM Card É o pipoco dos cartões Para o Brasil Eu fiz pelo WhatsApp aqui, pessoal Vou deixar o nome do WhatsApp Aqui, caso você queira, né? Eu conversei com ela aqui Perguntei se já podia entrar no app Mas foi muito Foi muito grande Ela deixou o site aqui, né? Pra acessar o site É... Mas depois eu vou Procurar saber Como é que faz, né? Pra entrar no app Eu acho que só quando o cartão chegar Eu acho, né, pessoal? É o pipoco dos cartões Com mais um vídeo Aí do DM Card Card Eu fui negado Muitas pessoas também Fez e foi negado Não tem cartão fácil, pessoal Isso é aprovado, né? O certo mesmo É ter que sentar o dedo, né? Sentar o dedo Porque o não Não entendi todos É que nem eu falei Nos vídeos anteriores O não Não entendi todos Então vamos lá É... Aqui deu sorte, né? Não sei se foi sorte Ou... O score dele Tá fraco É... 350 e pouco No Serasa No Boa Vista Parece que é 500 e pouco Eu sei que foi aprovado E eu não fui, né, pessoal? E várias pessoas do grupo Também aí Foi negado Pouca gente É aprovada No DM Card Parabéns aí Pro meu filho, né? É assim, pessoal Conquista Aos poucos Nada Nós começa com muito Ele já tem Quatro cartões Com limite pequeno Mas vamos trabalhando Trabalhando Rapaz novo Vai aumentando aí E é show de bola E é só Manteiga na ventre do gato Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Quem quiser tentar fazer Ele ainda, pessoal Senta o dedo Com força E sempre com responsabilidade Viu? Tenha cuidado Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Se inscreva Ativa o sininho Pim Pouco dos cartões Para o Brasil Aqui quem fala é Seu José Beleza, pessoal? Compartilhe o vídeo E uma ótima noite A todo mundo Tchau, pessoal Tchau, pessoal